salve salva família estamos aqui de volta com mais um vídeo no vídeo de hoje estamos fazendo uma ranqueada aqui com um completo tá quatro do clã que o edu o isp e o bruno e temos um completo que compete e vamos que vamos ver um desconhecido desconhecido mano ele vem na seca para pegar meu pé aqui vai sair agora sério tudo é cena não vou morrer tá doida tá jogando praga já desci mano ai engenheiro ai que raiva que dá velho até temos que aqui velho porra que nojo mano mano tem um cara puxando costas de vocês aí ó peguei ele o cara tancou velho não caiu tancou de peito aberto e não caiu velho e aí ah 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 sabiman é uma briga para matar uau e Bruno deu três tiros para matar parado eu tô subindo não mano tô ruxando não é 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 é a velha o porra base deles aí vss mano tá onde é esse como é que você morreu é o que é isso não querido é bom né é o que é isso não querido é não é não é não é que eu sei que não é que eu Por cima ou por baixo? Toma! Oh meu Deus, veio do buraco! Vencemos a rodada! Equipe inimiga eliminada! Me to indo! Prefere bomba no local de... Vamos, 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 vamos! 1 ou 2? Mano, foi 2 mano! Ah, é 1, 2! Vamos 1 ou 2, 1 ou 2! Cuidado que o cara de ver se esse não ta na base mano! Olha a costa mano! Bomba plantada! Nope! Eu tenho certeza te estiver na estado no carro! Queres que a rodada é essa? Não, não! Vencemos a rodada! Minim inimigos e informeda! ós nós e fim da manhã gaior mano... Da pezinho... Inícius da rodada! BOMBA DICARIDA! 21 Robega 2 e 1 é é é é é é o oi o 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